Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo, mais da Headphone, com um review um pouco diferente, tanto pelo produto, quanto porque eu estou começando daqui, tá? Eu estou começando aqui porque é o review de um microfonezinho desse que fica em cima da câmera, tá? É o Sennheiser MKE200. Eu tenho um microfone desse estilo, que eu já mostrei, cara, num vídeo que eu falei sobre, tipo, acho que foi o vídeo sobre o estúdio BLA-2 da Arcano, se não me engano, que eu mostrei todos os microfones que eu já usei, e aí eu mostrei o microfone que eu uso nessas situações, né? Tipo o vlog, que é o Takstar SGC598. E aí, recentemente, a loja Worldview, que vende muitas, tipo, câmeras, fotografas, câmera de vídeo, todos os acessórios, assim, pra filmagem, eles resolveram me mandar pra testar esse microfonezinho da Sennheiser, tá? Que é o MKE200. E eu achei que seria um teste interessante de trazer aqui pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse, tá? Ele não é um microfonezinho desse tipo barato, ele custa aí na casa dos mil reais, um pouquinho menos. Mas, vou falar pra vocês o que eu achei dele. Eu estou começando aqui porque é um produto que costuma ser usado dessa forma, né? Tipo o vlog, já que ele fica ali em cima da câmera. E aqui, eu estou justamente com essa configuração pra vocês verem como é que é a qualidade de captação dele, né? E, assim, em termos de qualidade de captação, qualidade da voz, eu achei ele, de fato, muito bom, tá? É um microfone que eu acho que tem uma pegada muito clara, sabe? Bem detalhada, bem natural, assim, de voz, tá? Em termos de qualidade mesmo, de quão bem ele capta a voz, ele me impressionou positivamente. Mas nem tudo são flores, tá? Porque tem uma coisa que me impressionou não tão positivamente assim, que é a rejeição de ruídos. Ele é um cardioide, então ele fica virado pra mim, né? E ele pega, em tese, muito focado o que está diretamente na frente da câmera. Eu devo estar aqui, o quê? A uns 40, 50 centímetros com o microfone. E eu estou numa parte que, ok, é barulhenta, tá? Eu estou com a janela fechada, já vou abrir pra vocês verem. Mas, assim, é na frente de uma avenida bastante movimentada. E, assim, eu esperava um pouco mais da rejeição de ruídos. Eu, infelizmente, estou sem o meu Taco Star aqui pra poder mostrar pra vocês essa diferença, mas a rejeição de ruídos do Taco Star é melhor. Ele pega menos do ruído que não está diretamente na frente do microfone. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que fica quando eu abro. Ó, estão vendo? É aquilo. A minha voz ainda está, tipo, ainda é o foco, tá? Ele pega principalmente a minha voz, mas eu gostaria que ele rejeitasse um pouco mais, tá? Do ruído de fora. Quer ver? Deixa eu virar agora pra vocês verem. Aqui, ó. Tão vendo? Tipo, agora ele virado de frente, né? E pegando da frente, ok, né? Fica bem mais alto o ruído de fundo, mas... Já, assim, ele já pega um pouco mais do que eu gostaria, né? Principalmente tendo como referência o Taco Star, que é um microfone que não tem a mesma qualidade de áudio, mas tem uma rejeição melhor, custando muito menos, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E deixa eu ir lá pro estúdio pra poder mostrar ele em mais detalhes pra vocês, tá? O microfone, fisicamente, né? Os recursos que ele... Ou melhor, os recursos que ele não tem, né? Mas, vamos lá. Peraí. Deixa eu fechar pra ficar mais silencioso. Deixa eu coloco. Bom, vamos lá, agora, na câmera principal. Ó, primeira coisa é, até agora vocês escutaram só minha voz no Sennheiser MKE 200, tá? E agora, essa é a qualidade de captação em comparação, tá? A do Arcano Mark High, tá? Agora passei pro Mark High, então essa é a qualidade de captação do Mark High. Então, assim vocês conseguem ter mais ou menos noção de como o MKE 200 se posiciona. Deixa eu interromper a gravação aqui e pegar a câmera pra poder mostrar melhor pra vocês o microfone. Peraí, gente. Vamos tirar aqui. Ó, é o seguinte. Fisicamente, ele é um microfone bem construído, mas simples, tá? Ele é realmente só um cilindrozinho todo perfurado, sabe? Com a estrutura de plástico, com a sapata pra você, né, colocar em cima da câmera. Mas ele tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, que é o que eu mais gostei, são os acessórios que ele traz, porque eu acho que é bem conveniente. Primeiro, ele tem uma... O cabo, ele rosqueia, tipo, na entrada do microfone. O que eu acho interessante, né? O Tacstar, ele tem um cabo fixo e é um cabo que é só pra câmeras, por exemplo. Eu já tentei usar ele pra gravar coisa no celular e o celular não aceitou. Aqui não. Você tem um cabo principal, né, que tem uma molinha e é azul, bem bonitinho. E você tem um outro cabo, que é exatamente igual, mas na outra ponta ele tem um conector TRRS pra você usar com o celular. Então, isso é interessante, né? Porque ele pode ser usado com os celulares, o que deixa ele mais versátil. Ele também vem com um windshield, que é bem grandinho, assim, na verdade, né? Deixa ele bem protegido, é bem denso. Então, acaba sendo muito interessante pra você usar pra gravar em ambientes com vento, né? Porque ele não vai captar. O Tacstar vem com, putz, uma espuminha aí bem basicona, bem nada. E ele vem também com essa bolsinha de tecido, né, pra transporte, o que eu também achei legal. Então, em termos de acessórios, ele é interessante. E versátil, porque você pode conectar ele a mais de um aparelho. Agora, é... Assim, tem uma coisa que pra muita gente eu acho que vai ser muito boa, mas pra outras não. Que é a simplicidade extrema dele. É um microfone passivo. Então, assim, você, cara, chegou, botou ele ali em cima da câmera, plugou no cabo e é isso aí. Você não tem nenhuma configuração, você não tem nenhum controle, por exemplo. O Tacstar AGC 598, ele tem... Ele é alimentado por baterias e ele tem ali um boost pra você dar mais 10 decibéis. Tem um corte de baixas frequências também, o que pra algumas pessoas pode ser interessante, entendeu? Aqui não, aqui você não tem nada, né? Botou ele em cima da câmera, ligou os cabos, tá resolvido. Isso tem esses aspectos positivos e negativos. O positivo é que você não precisa se preocupar com nada, né? Você não precisa se preocupar com bateria, acabar em ter que configurar alguma coisa pro ambiente, né? Mas, por outro lado, acaba fazendo com que ele seja mais... Não vou dizer limitado, porque não é como se essas duas coisas fossem absolutamente necessárias, né? Assim, você pode, tipo, setar o volume na câmera. Você pode fazer o corte de baixas frequências depois numa pós-produção. Mas, eu entendo que pra algumas pessoas podem ser coisa importante. Então, nesse aspecto, ele tem essa simplicidade que pode ser bom ou ruim. Quais são as minhas conclusões, tá? Ele é um microfone que tem, como eu falei, uma qualidade de captação muito boa, tá? Realmente, assim, eu achei que ele pega as vozes de uma maneira muito natural, muito transparente, com bastante detalhe. Isso, pra mim, é bem legal, tá? Por outro lado, a rejeição de ruídos me decepcionou um pouquinho. Eu esperava que ele conseguisse rejeitar um pouco mais, né? De ruídos que não estão diretamente na frente dele. Nesse aspecto, como eu disse, o Tacstar é melhor. Ainda que a qualidade de captação do Tacstar seja consideravelmente inferior. Ele é mais sujo, é mais fechado. O 100 reais certamente é mais interessante e responde melhor à equalização. Mas eu achei ele caro, tá? Eu achei que, por mais que a qualidade de captação seja muito boa, assim... Eu não sei se eu pagaria mais do que o dobro pro meu gosto, pro meu uso, né? Mais do que o dobro do Tacstar pelo MK200. Eu acho que isso vai de cada um, né? Vai de avaliar, cara, o que é mais importante pra você, né? Se ele vai te atender com esses recursos. Mas, assim, não que eu tenha testado tanta coisa desse tipo. Mas, do que eu já testei, assim, em termos de qualidade de captação, ele é um microfone, cara, muito bom, muito bem resolvido, tá? Muito mesmo. Mas, só não é barato. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu clico no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.